Nada nesse mundo não pode nem te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quer dormir, cê vai pra casa Cê veio pra animar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E é o bicho na plateia Que faz a terra tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, oh, vem, oh Vem, oh, vem, oh Quer ficar Vem, oh, vem, oh 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 Vamo começar Agora que você tá em pane Vem, tá fachada Eu truco na ponta sonora Gente, tsunami Hoje cê feste Você vai Tá ligado que cê tá em prol Porque hoje cê não ganha Eu tô na Espanha Em piranha eu perdi com anzol Hoje cê feste Cê vai perder Porque você deu saô Você não ganha Eu falei de piranha Tu ganha de mim É mais um corpo de pescador Porque agora você é moleque Eu fui o que eu Eu pego meu neve Tô pescador E você marinheiro Desobedecer Tu vai impar o neve Tu é moleque Hoje tu vai me respeitar Fiquei aqui com o meu filho Tô marinheiro E me enfrentou Tu ficou A ver a viu É rapazada Irmãos e três Dois Um Você tava falando essa idiota Isso que eu percebi Por isso que quando eu tenho um like Sabe que eu era do O meu P.I. Sabe por que que eu tô falando Que agora não é uma coisa mais brincar Você falou de onda Eu tô com o bar É um cusado que ele vai te pegar O meu filho da parada Quando eu faço aqui meu friscale Você tá achando que é brincadeira Tudo que eu faço no meu time É patinagem Você não tá entendendo O parceiro tá ligado Eu tô com o su Se você não tá entendendo Eu não era disso Tô profissional Eu tô com o chico Eu tô com o chico Eu tô com o chico É Chico É Caralho Três Dois Vai se ligar Você falou que eu não ia ver na viu Realmente mano Você tá ligado Que eu sou ligeiro Eu vou ver na viu Na verdade você sabe que eu sou o marinheiro E você tá ligado Que dá a sua frente Eu nunca como Eu sou o marinheiro Só que eu sou o verdadeiro Eu tô procurando o titulo Vamos por locação Quem começou o titulo no CKR Olha o foco E faz muito barulho Pra quem gostou das coisas do CKR Vamos lá Tem muito barulho Pra quem gostou do verso do CKR Um dosenço Um pouquinho mais do tílio Mas vamos lá Jurados e Três Dois Um 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 E aí, família, cada um de vocês hoje, mano, que tá aqui, tá ligado, teve a oportunidade de acordar, mano, ninguém veio pra seu peso na terra, tá ligado? O papai do chão já me ensuou, mano, pra cada um tá aqui com saúde e pra passar energia, tá ligado? Você é o inferno é todo, você tá aqui, é um propósito. Então, na moral mesmo, vamos contar mais aqui, mano, vocês precisam disso, são vocês sem sonhos, podem usar a chave que sobra, tá ligado? Vem de longe muitas pessoas, pra organização também não é nada fácil proporcionar isso a vocês, tá ligado? Por favor, de coração, joga uma foto aí, geral mesmo, mano, de coração mesmo, que tá conversando, todos vocês, por favor, oi, DJ, é tudo no seu nome. Aí, vamos puxar esse? Vamos puxar? É, família, você vai completar, mata esse cara, não tem um certo? Mata esse cara aí, geral mesmo, rapaz, eu sou o braço no avião, não vai ganhar nada, mano. Ó, vamo esse, ó. Vocinha, pula, o carro tá aí embaixo, chico, o seu bodejo, o balanço, o patril. Vem de longe, bora, vamo esse cara aí, bó, vamo, vamo esse cara aí, bó, vamo, vamo essa aí, bó, vamo essa aí, bó. Vem de longe, bota, vamo esse, bó, vamo esse impas 3, 2, 1. Eu lembro que o guardão falou Que eu ia ter até um tsunami Só que na verdade você tá ligado Que ela não lançou o tsunami Então você me entendeu Que agora a sua anima Toda deslava que eu sou o que sou o nome Você tá ligado que agora eu te afogo com água É por isso que eu faço Lando em cabaço É por isso que eu tô fazendo meu rap E avançar no espaço Mas na verdade eu tenho um fênis gente Eu uso minha pergente Esse guardão que perdeu outro mar Cuidado, quem tá passando a corrente A corrente no seu pescoço O que segura é saída Por isso que eu quero que agora Você tá ligado que você quis a anima Então vamos fazer o seguinte Faça essa rima Pra ver se todo mundo faz barulho E essa parte é a anima E a parte é a anima Diferente de tu O que fere mais A espada do que sana Uma santo nenhum Por isso que você vai Com o suco Cuidado, tubarão tá de pegar Eu pego sua nova dana E hoje é churrasco na linea Sim, a gente quer perder Nesse momento tu não vai ganhar Não, eu não tenho outro pra matar você Eu vou recundariar Porque agora que eu sou verdadeiro E agora que eu sou brasileiro Sou muito caro Eu vou te pagar Mas o motocardinho eu puxo no terceiro Sim, sabe que não vai ganhar Tudo isso agora que você não brinda Sim, quando eu tô com um flancão Literalmente eu me viando de 30 Sim, sabe que você não brinda E hoje para no meu bolso Falou se não me viando de 30 Toma cuidado senão eu viro teu pescoço Poder Terceiro 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 Por vocês Terceiro round Nós temos jurados Do 3, 2, 1 Terceiro round Na casa MC Em Popeye Em plateia Joga no palco geral Vem, geral família Vem, geral família Pra fora do mevo Vamo fazer acontecer Na melhor forma Tijê, tudo no seu nome vai aparecer, solta a cura com esse terceiro aqui no bolo Eu vou curar, levanta a mão geral, vem geral Posso puxar esse? Eu vou pro rap, eu faço rap Eu quero bem matar esse cara na legada do cumprimento Eu vou pro rap, eu faço rap Eu quero bem matar esse cara na legada do cumprimento E vem, vo, 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 vo Passa ele cara, passa ele cara Vira de cara, vila é cara Vo, 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 vo para Agora o evento é parcida Que já mordeu um cachorroganando por pedaço de comida Wanda o definitely um co breguinho Quando para com o pedaço de folhinha Cala a sua boca Nem vou tá ligado, sim Eu vou panamar do as blusca Sabe por que que eu mando uma protesta mesa? Eu que sou um cachorro de partida, você morreu com a doença Mas você não me esperava, eu sou um rumbo Então não é bom quando eu fico com a naiva Porque agora você é favela Hoje o estilo da João bate nesse estilo daquela O estilo daquela é sua prima, aquela puta Você tá do cara e agora eu sigo na sua puta Vai pra mim, vai se fuder Você chamou de cadeira, então a quadra é o que você? A quadra é você, nesse exato momento você vai se fuder Cadela é minha prima, aquela puta A cadela é tua tia, que me chupa Cala sua boca, se arruma a feta Cadela é sua tia, aquela vaca, que me paga a supeta Eu sei o que eu tô tomando Por isso mesmo que agora tá ligado, vai tomar o fio Quem tem esse carro que entenderia Se fizer chupeta é pra recarrega a energia Por isso o chupeta tá gofrando Chupeta é pra você E a minha volta tá chorando 3, 2, 1, viva! Você não entende o que eu tô improvisando Por favor, 10 reais, o jogo por isso não viu Não vou me soar, tia Você tá ligado, não é a gente ensina Puxou a puta da sua prima Vamos aí, Deus, vamos pra quem ouviu Muito barulho, para quem gostou de estar acima de um CKR E faça um tipo de barulho Para quem gostou de irmos dar tudo de bom 3, 2, 2 e meio 2, 2 e meio